Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou agora aqui iniciando mais um vídeo para o canal. Vem cedo, arrumei meu cabelo, lavei na verdade, sequei e fiz chapinha. Vou mostrar para vocês como estão no espelho. Pessoal, assim está o cabelo, o espelho continua sujo. Hoje é feriado aqui em São Paulo, então eu estou de folga. Aí eu coloquei essa roupa aqui, essa calça, tomei banho, coloquei esse tênis. E porque eu vou dar uma saidinha e decidi gravar para vocês. Virei aqui o celular que é melhor para falar com vocês. Então agora eu vou lá na loja, ver se eu consigo comprar os guarda-roupa, tanto o meu e o da Luísa. Não sei se vai ser a certeza se eu vou comprar ou não, porque tem que ver o valor, tudo bonitinho. Se vai dar para comprar os dois ou se vai dar para comprar um, né? Mas eu vou tentar gravar lá para vocês, né? Não vou dar certeza porque como é loja, é meio difícil, eu sou meio tímida ainda. Mas vou tentar gravar, se eu conseguir gravar qualquer coisa eu mostro para vocês lá. E se eu não gravar, depois eu tento pelo menos mostrar qual guarda-roupa eu escolhi, se der certo, né? Mas o nome de Jesus vai dar certo. Eu vou indo lá, minha irmã que vai comigo, e lá eu gravo para vocês, gente. Oi, gente! Voltei aqui depois de algumas horas. Eu falei que ia comprar o guarda-roupa, sumi, não gravei mais nada. Porque realmente, pessoal, não deu para gravar nada. Como vocês sabem, loja, né? Eu fui lá, fui em duas lojas, só que não consegui em uma. Na verdade, eu ia conseguir, né? Só que eu não gostei de nada de lá. Achei muito feio os guarda-roupas, muito caro e fraco. Muito frágil. Então, não comprei. Depois eu fui em outra loja. Aí eu gostei do guarda-roupa. Gostei assim, né? Mais ou menos. Não era o que eu queria, mas... Mas do mesmo jeito, eu decidi comprar porque realmente estou precisando. Comprei só um guarda-roupa, que é só para o meu quarto. Mas aí eu vou tentar arrumar minhas coisas da Luísa. E vou tentar também comprar uma cômoda para deixar no quarto dela. E aí eu já também coloco a TV e guardo as coisas na cômoda até eu comprar outro guarda-roupa para a Luísa. Mas por enquanto eu vou arrumar tudo nesse guarda-roupa que eu comprei. Aí vai chegar daqui a dois dias. Pode ser que chegue sábado. Hoje é quinta. Pode ser que chegue no sábado ou se não só na segunda. Mas hoje é feriado, né? Então eu não sei. E eu acho que o Michael que vai tentar montar esse guarda-roupa. Vou deixar aqui a foto do guarda-roupa que eu escolhi para vocês. Tinha outros lá. E eu não consegui... Na verdade, não tinha a cor que eu queria. Que eu queria no branco. Então eu escolhi essa cor que eu achei ela bonita também. Esse foi o mais em conta que eu achei. E o... E também não ia comprar um guarda-roupa muito caro, né, gente? Também não compensa. Hoje em dia está tudo caro. Então esse já tinha um pouquinho caro. Imagina se fosse outro que eu queria. Aí então eu decidi pegar nessa cor mesmo que vocês estão vendo aqui. Mas ele é lindo. Tem espelho. E eu achei ele grandinho. Dá para colocar minhas coisas do Michael e até a da Luísa por enquanto. E como eu falei, eu vou colocar as coisas da Luísa de pendurar. Vou tentar comprar uma cômoda essa semana se eu não conseguir. Mas aí eu vou atualizando vocês. Estou aqui embaixo. Estou sentada até no chão. Porque eu vou... Estava separando umas coisas aqui. Umas roupas minhas. Ficava organizando, gente. Porque realmente é uma bagunça. E agora eu vou tentar... Gravar o vídeo. No vídeo anterior eu falei que ia gravar tudo. Mas, gente, saiu horrível. Mas não sei o que está acontecendo com o meu celular. Não deu certo. Vou gravar de novo agora. E vou tentar postar para vocês, né? Antes desse daqui. Porque realmente estou precisando gravar esse vídeo. Ó, gente. Eu estava organizando aqui. Porque eu tirei algumas roupas do varal. Então eu dobrei e coloquei aqui. Graças a Deus essa bagunça vai acabar. Eu acho que vou colocar a guarda-roupa nessa parede aqui. Porque essa parede é a maior que tem. Porque essa daqui tem a porta. Então ela está menor. Ou dá para até colocar aqui. Mas eu gostei dessa disposição. Colocar a guarda-roupa aqui. E também... Pessoal, provavelmente esse vídeo aqui eu vou juntar com o do... De quando o guarda-roupa chegar. Nossa, está muito sujo. Porque senão não tem muita coisa agora para mostrar para vocês, né? Eu vou gravar o vídeo. E aí quando o guarda-roupa chegar eu vou junto com esse vídeo. Aí fica uma coisa só, tá? Estamos aqui no mercado. Viemos comprar algumas coisinhas para casa, né, Lu? Uhum. Marca o meu. A gente veio aqui comprar só algumas coisinhas porque... Da semana mesmo está acabando daqui de sair do mercado. Comprando só algumas coisinhas para passar a semana, né? Agora a gente vai agarrar o carro. Agora a gente vai agarrar o carro. E vou estar aqui já o nosso grande carrinho. Então, vamos falar o nosso para vocês. Pessoal, acabei de chegar em casa. Já arrumei todas as comprinhas aqui que eu fiz. Já coloquei aqui na mesa. Vou mostrar para vocês tudo o que foi comprado. E, na verdade, essas compras aqui, gente, foi para a gente ficar... É... Para a gente comer, né? Foi mais besteira porque o fogão não está pronto ainda. Eu acho que eu vou arrumar um fogão emprestado porque vai demorar um pouco o nosso fogão. Porque o cara deu 20 dias de prazo. Então, eu comprei algumas coisinhas para a gente ir comendo. Coisas que dê para fazer no micro-ondas, sem micro-ondas. E vou mostrar para vocês. Vou começar por aqui, pela parte de... Produtos de limpeza, né? Eu comprei esse sabão brilhante porque tem roupa na máquina para lavar. Comprei só um detergente. Ah, essas compras aqui é mais da semana. A gente vai fazer uma compra grandona e depois eu mostro para vocês. Aí... Essas três pastas de dente para a Luísa. Que ela estava sem e estava na promoção. Estava R$2,99. Então, eu comprei logo três. Só foi isso aqui, na parte de... O Gênero comprou essa lasanha aqui de quatro queijos para ele. De pequenininho. Aí eu comprei esse macarrão aqui, a bolonhesa, para mim. Que dá para colocar no micro-ondas, né? Luísa comprou esse danoninho aqui para ela. Aí eu comprei queijo, polenguinho, que a gente gosta. Presunto. Mussarela e queijo prata. Esse mussarela e esse aqui de prata. Comprei batata palha para fazer um hot dog quando a gente quiser. Aí já fiquei em casa. Comprei esse polvilho que eu estava com vontade de comer. Aí eu comprei essa torradinha aqui. Opa! A gente comprou essa torradinha para a gente comer com isso aqui, ó. Com patê. Patê de atum. E patê de gorgonzola. Isso, gorgonzola. O nome que eu não gosto é queijo, né? Então, mas é gostoso. Lá estava tendo uma amostra grátis para a gente comer. Aí a gente gostou e comprou. Comprei três, quatro sucos também. Dois em mão. Paranjúva. Comprei duas coquinhas. Comprei essa melancia aqui que a Luísa pediu em cubos. Aí eu comprei esse suco para a Lu levar para a escola. Uma maionese Hellman para fazer hot dog. Tem ketchup em casa. Um requeijão também, que é sempre bom ter. Esse chambinho que eu gosto. Esse comprei mais por mim, né? E esse da NET também que eu gosto. Eu e a Luísa, então é para nós duas. Esse daqui é da Lulu também. Daqui a pouco eu vim tomar tudo isso, gente. A gente pegou quatro pênis francês. Eu vou tirar desse saco porque ele é amoecedor. Eu vou colocar numa sacola de mercado. Ah, e compramos esse scoop social aqui. Desse provolone. Original. E esse de presunto que a Luísa pediu. Esse daqui é pão de queijo. Esse é para a Lu levar para a escola. Também mais pão de queijo. E esse daqui é para... Para a gente comer agora, né? Que eu vou arrumar aqui para a gente comer alguma coisa. Pão puma, bisnaguinha e esses dois pãos aqui que é do mercado. Esse foi o mercado que a gente foi de sonda. Eu gosto muito de lá. Esse pão, gente, é maravilhoso. É de lá mesmo. Ah, é divino. Então eu comprei logo dois para a gente tomar no café, fazendo as coisas. Então foi isso daqui que a gente comprou até que foi bastante coisa. Virei a câmera aqui. Foi isso que a gente comprou até que foi bastante coisa, né? A gente estava sem nada. Fazia tempo que a gente não ia no mercado. Então foi isso para durar, né? Depois a gente vai fazer uma compra grossa de coisas grossas. Tipo arroz, feijão, essas coisas. Isso daqui é mais para a semana e para a gente ir enganando, né? Enquanto não arruma o fogão. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma coisa que chegou. Aliás, tem uns dois dias que chegou. Eu não tinha gravado mais porque não tinha nada o que gravar. Hoje deu para gravar. Então eu vou mostrar para vocês o guarda-roupa que chegou. Está lá em cima. Não montou. Vai ser montado no sábado. Gente, esse daqui é o guarda-roupa que chegou. Ai, estou muito feliz. Como eu falei para vocês, tem uns dois dias que chegou, né? Só que eu não gravei tudo na correria também. Mas aqui, ó. Tudo isso aqui. Pessoal, nove horas de montar. O montador vai vir no sábado porque eu decidi contratar uma pessoa para montar, para ficar mais certinho. E não detonar o meu guarda-roupa. Ai, gente. Aqui está contra a luz. É, galera. Aqui está uma bagunça, mas logo essa bagunça acaba porque eu vou conseguir organizar tudo. E assim que virar o mês, quando eu receber do meu salário, né? Eu vou comprar uma cômoda para a Luísa para arrumar lá no quarto dela por enquanto. Não vou comprar a guarda-roupa. Gente, está muito caro o guarda-roupa. Então, como as coisas de pendurar eu coloco nesse guarda-roupa. E coisas de gaveta, dia a dia eu vou colocar na cômoda dela que eu vou comprar. Gente, eu estou eufórica assim porque eu corri bastante. Agora eu preciso subir, correr nessa escada. Ah, e também outra coisa que eu vou falar para vocês, gente. Sábado eu vou trabalhar o dia inteiro, a festa junina. Vou ver se eu consigo gravar um vídeo me arrumando para a festa junina, né? Da escola, de onde eu trabalho. E então eu não vou conseguir gravar. O cara montando. Mas aí eu vou gravar... Eu começo outro vídeo. Quando eu chegar, eu mostro o guarda-roupa completinho, arrumadinho, tudo. E eu vou conseguir só arrumar no domingo, tá bom? Então aí eu gravo outro vídeo à parte. Isso daí é o de menos. Agora, vou descer e vou comer alguma coisa. Estou com fome. Deixa eu acender a luz aqui. Agora eu vou descer. Vou preparar um lanche da tarde e da noite, né? Porque já está de noite. E mostro para vocês o que eu preparo. Gente, o Maqui e a Luísa estão aqui. O Maqui sem camisa ignora a gordura dele. Ele comprou uns negócios para a Lulu, ó. De material que ela estava precisando, né, Lu? Ela comprou lápis. Esses lápis de couveu bastante para esse aqui, ó. Veio 36 cores. Ah, Luísa, tem o negócio para colocar nome em cada lápis. Depois a gente vai... Esse daqui, ó. Vou achar onde que está, porque eu não sei, para colocar nos seus lápis. Ele comprou também essas duas borrachas, esses lápis de escrever. E os cadernos. Deixa eu mostrar os cadernos. Ele comprou esse caderno aqui, que o dela já estava bem acabado. Estava precisando da escola. Olha como estava, gente. A professora até colocou isso aqui, ó. Estava bem acabadinho, tá vendo? Ela colocou isso para disfarçar. Esse é o antigo. Aí ele comprou esse daqui. Comprou esse daqui também, bonitinho. Olha esse para a escola. Olha que lindo. Vem adesivo aqui. E vem adesivo aqui. Pai, olha esse de ouro. E comprou dois cadernos de desenho. Um eu acho que ela vai levar para a escola. E outro ela vai ficar para desenhar em casa. Foi isso que ele comprou no Armelins Fernandes. Como vocês podem ver, não dá para fazer uma mesa posta bonitinha, né? Porque a bagunça que está aqui é mais bagunça organizada, né? Coloquei essas coisas aqui, os pães, bolacha, porque também aqui já não cabe mais nada. Coloquei o saco no pão também, para não ficar duro. Aí assim fica molinho e dá para comer. Então, aqui tem pão de queijo para a Luísa. E eu vou comer o pateio e o Maicon de gombuzola e atum com torrada e tomar um banone. Esse vai ser a nossa janta. Pessoal, acabei de tomar meu café da noite. Aqueles pateios estavam maravilhosos. Foi perfeito o café. E agora eu vou tomar meu banho, vou lavar meu cabelo. Porque amanhã é sexta, amanhã eu tenho compromisso à noite. Então não vai dar para lavar. E sábado eu vou passar o dia inteiro na escola trabalhando. Também eu tenho que estar com ele arrumadinho, né? Como é festa. É festa da roça, né? Aí eu tenho que estar arrumada. Então eu vou tomar banho e vou finalizar aqui o vídeo, pessoal. E também, gente, estou muito ansiosa para montar meu guarda-roupa. Eu não vejo a hora. Gente, eu estou indo da Luísa. Pera aí que eu vou montar. Colocou esse vídeo daqui e ficou muito engraçado, né? Olha isso, vira aqui, Lu. É, está muito engraçado. Então, voltando ao que eu estava falando. Estou muito ansiosa para montar meu guarda-roupa, para arrumar minhas coisinhas. Gente, esse guarda-roupa é lindo. E ele é um material super bom, né? E a ansiedade está aqui. Então é isso. Quando eu vim montar o guarda-roupa, eu gravo outro vídeo para vocês. E é isso, pessoal. Então eu vou finalizar aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, é só vocês curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. E deixar comentário aí para o que vocês estão achando. Grande beijos. Até o próximo vídeo.